Em Senador Canedo, muita gente dormiu na fila de quarta para quinta-feira. Na calçada, em frente a uma agência bancária, pessoas montaram barracas e colocaram colchões no chão. Em Goianira, a manhã foi tumultuada na porta dos bancos. Isso é desumano. Teve gente aqui que chegou três horas da manhã. Na Vila Pedroso, a concentração de gente na fila começou bem cedo. Muitos levaram cadeiras e banquinhos para aguentar a longa espera. Tem mais de 200 pessoas na minha frente. Nossa equipe passou por agências da Caixa no centro, no setor Bueno e na cidade Jardim. Em todas elas, muita gente esperando para conseguir sacar o auxílio emergencial. A maioria com máscaras. Mas em nenhum lugar o distanciamento entre as pessoas estava sendo mantido. Meu marido está parado, eu também estou parado em casa. Demora de aluguel. O atendimento para o saque emergencial vai ser suspenso na sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, e no fim de semana. E só deve ser retomado na segunda-feira, atendendo pessoas nascidas em setembro e outubro. E na terça-feira, o saque fica disponível para quem faz aniversário em novembro e dezembro. Em nota, a Caixa disse que em todo o país mais de 44 milhões de pessoas já foram beneficiadas. E alega que a aglomeração nas agências também se deve ao fato de que pessoas fora do público-alvo do escalonamento também estão indo atrás de atendimento. Foi o caso desse vigilante. Estou com um problema na Caixa aqui, então foi melhor vir pessoalmente. Para quem não tem outra opção na hora de receber o benefício, o jeito é ter paciência, mesmo se arriscando em filas lotadas em plena pandemia. Vale a pena toda essa crise? Com certeza. Muito. Então, boa sorte. Obrigada. Obrigada. Obrigada.